Fala galera, beleza? O que tá falando aqui é o Deligoi Gamers, estamos aqui com mais um vídeo galera E hoje estamos aqui no Dinosaur World Mobile galera E hoje vamos jogar aqui com o nosso Camarasaurus Bom galera, é a primeira vez que eu tô jogando com o Dinosauropods aqui no Dinosaur World Mobile, beleza? E eu nunca trouxe o Camarasaurus, eu trouxe a pedido de um inscrito meu aqui que eu não lembro o nome, tá? Mas... Mas teve eu também que pedi pra eu jogar de Alberto, mas depois eu jogo de Alberto, acho que eu vou jogar de Alberto depois desse vídeo Mas também tem muitos dinossauros galera, que eu não trouxe ainda Ainda que eu quero muito trazer Por exemplo, eu nunca trouxe de Réptil Voador ou de Aquáticos Que tem aqui no jogo É porque os Aquáticos eles são muito bugados Tipo, os caras tem que resolver muitos bugs nesses Aquáticos, cara Pra galera ficar... Tipo assim, quando eu... Porque tipo assim, você pode sair da Terra com ele Coisa que não faz o mínimo sentido Indo... Tipo assim, quase ninguém joga de Aquático nesse jogo, pra falar a verdade As pessoas só jogam de... De... De Terrestre Nunca joga de Aquático E quando joga, eles ficam saindo da Terra e ficam andando por aí O que é realmente muito chato Ó, tô falando, já tô falando, já tem um Aquático ali já Mas enfim, o Camarasaurus, pra quem não sabe galera Ele foi uma espécie de Sauropode, ok? Herbívoro É claro, todo Sauropode gera herbívoro Do período Jurássico, lá na América do Norte Sai daqui Deixa eu matar esse Mosasaurus aqui, antes que ele enche o saco Sai fora Sai Sai fora Nossa, mano, que bicho chato, mano Sai fora Pronto, morreu Nossa, que bicho chato Por isso galera, eles tem que resolver esse bug aí do Reptil Aquático E o Camarasauro, galera Ele era um grande Sauropode, a galera Ele não era tão grande assim, quanto um Brachiosauro Ele era menor que um Brachiosauro E também galera, uma curiosidade O Camarasaurus Ele era... Ele é o maior de... O Sauropode do jogo aqui jogável É claro que tem um maior que é ele Que é o Diplodocus Só que o Diplodocus é pago, então não tem como né O Camarasaurus, ele é o maior Sauropode que você consegue ter no jogo Não sei se no futuro aí vai ter um Brachiosauro que é muito maior Ou um Sauroposeidon, não sei Ou um Puertasauro, qualquer Sauropode gigante que você deve imaginar Mas enfim É... O Camarasauro, ele era predado por Alossauros, o Alossauros era o seu principal predador na época Ele vivia ao lado do Stegossauro, do Driossauro, do Brachiosauro, Diplodocus, Barossauros e vários Sauropodes aí E lá da formação Morinson, lá no Colorado, nos Estados Unidos E como a gente é um Sauropode, galera, a gente vai ficar sementando mais dessas árvores aqui Porque as árvores dá pra você comer Eu sei que de Ceratopsidio e qualquer outro dinossauro que seja menor que eu Dá pra comer as árvores também, mas eu não acho isso muito realista Então vamos comer aqui só as árvores Eu não vou comer muito essas graminhas aqui não Porque eu não acho muito realista Como qualquer servidor de Dinossauro de Mobile, só tem gente aqui Só tem gente lá no Rio, nunca Eu não entendo porque a galera fica mais no centro do mapa Ela fica mais nessa região aqui, ó, aqui nesse Rio Ou naquele lugar ali Mas nunca, de vez em quando, a galera fica vaga por ali Tem vários Camarassauros ali, vários carnívoros se matando Eu não sei se eu tô num servidor gringo Ah, um servidor BR, então tá de boa Só que mesmo assim, se for BR, ninguém segue o realismo Pra falar a verdade, ninguém segue o realismo, né? Porque a galera acha que esse jogo aqui não é pra ser realista Sendo que é pra ser sim Mas é claro, os dinossauros não são tão realistas assim Como pode ver, as animações são um pouco bugadinhas Mas também esse jogo ainda tá no começo Mas como o jogo, o cara ali, deixou de atualizar o jogo por um tempinho Agora ele voltou a atualizar, galera Como é que eu sei? Tá vendo aqui os textos, ó, tá bem diferente os textos Mudou pra caramba Então o jogo atualizou E também, galera, vocês devem se perguntando Mas ele igual aí, não tem nenhum dinossauro novo Eu vou te dar uma boa notícia, galera O criador, ele disse que vai meio que corrigir vários bugs no jogo O bug que eu quero que ele corrija São dois bugs Eu quero muito que ele corrija É o bug dos repteis aquáticos Desde, tipo, saírem de dentro da água e não morrerem E ficarem vagueando por aí e matando pessoas Não matando, é mordendo pessoas Isso é bem irritante Nossa, voou aqui um saurópode Enfim E também eu quero que ele resolve um bug Que eu acho muito chato também Que é o bug, tem um apossauros ali Que é o bug da, 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 da cam Rai Rai é o caramba, caramba Eu não vou ser seu amigo, não Eu não sou você amigo de ninguém, pra falar a verdade Ninguém quer carnívoro Porque eu sou um saurópode E eu não ando com nenhum carnívoro Se for um herbívoro, até que beleza Até que ok, eu aceito você ficar do meu lado Mas eu não vou ser seu amigo Você pode me seguir, pode ficar embaixo de mim Pode fazer o que você quiser Em volta de mim Mas eu não vou ser seu amigo Pode me usar como proteção Mas eu não vou ser seu amigo É, pode parecer isso que eu tô falando Mas é a realidade Eu tô seguindo o realismo aqui Eu não vou ficar se matando Eu não vou ficar fazendo nada E galera O criador Ele só vai lançar os dinossauros novos Deixa eu deixar meu celular aqui Porque senão meu celular vai ficar fazendo barulho Olha só O criador Ele só vai lançar dinossauros novos Se ele corrigir os bugs primeiro Por exemplo O bug que eu quero que ele corrija São O bug dos répteos aquáticos Eles ficarem saindo da água E ficarem na terra E não morrerem Que isso eu acho muito chato E também De você iniciar o jogo Aí aparecer lá Que não tem nenhum dinossauro desbloqueado Só tem um nitolestes E tal Sabe? Os primeiros dinossauros que você desbloqueia Como se você estivesse começando tudo de novo Isso é muito chato Cara E tem que resolver esse bug Porque toda hora Eu tenho que ficar entrando E saindo do jogo Pra desbugar E realmente é muito chato Caso esse bug aconteça com você Galera Só sai do jogo e entra de novo Que aí já desbuga E sério galera É muito chato esse bug E eu espero que ele resolva E também galera O tiranossauro Eu nunca choquei de tiranossauro né Mas segundo o LucasMPH Que é um youtuber que eu acompanho Que eu não sei se ele conhece meu canal Mas eu quero muito que ele apareça aqui no meu canal uma vez E se ele tiver discord Eu quero muito entrar em contato com ele Eu quero que eu quero Eu quero ver o que ele baixar do meu canal Pode parecer mendigagem Isso que eu tô falando Mas eu sempre queria conhecer esse cara Eu achei esse cara gente boa Enfim Ele falou em um vídeo que Que vai lançar o carnotauro E também não só isso Mas o tiranossauro rex Ele tá muito mais forte do que ele tava antes Por exemplo O camarasauro Que é esse que eu tô jogando Ele era capaz de matar um t-rex Só que agora não Raio caramba mano Eu não vou ser seu amigo Sai fora Oh Não quero ser seu amigo Será que era algum inscrito Espero que não Porque as vezes meus inscritos eles ficam Jogando de carnívoro Não fica jogando com o meu dinossauro que eu tô Então desculpa se for um inscrito Ah O Alberto Ele foi comer a carcaça É o mesmo cara que eu tava jogando Não Era um outro cara mesmo Não era um inscrito não Porque se fosse ele estaria dizendo oi pra mim Eu não quero ser amigo de ninguém Só pra falar a verdade Vamos comer aqui as árvores Ele fica andando por aí Comendo e se defendendo Tá bom Se algum carnívoro nos atacar Bom Eu sei que o camarasauro não tinha uma cauda muito longa Mas no jogo No DI O camarasauro Ele se defende com as espadas E com a cauda Mas Não sei se ele realmente Usava a cauda pra se defender Olha ali O mapusauros Ele tá matando todo mundo Falando a verdade O mapusauros Tipo assim O alossauro Ele é o maior Carnossauro Que você pode ter no jogo Carnossauro Pra quem não sabe É um Como posso dizer Um clado Não é clado É um Grupo de dinossauros carnívoros Que tem Que inclui o alossauro O carnotauro O habilisauro O cacharanotossauro Gigantossauro Mapusauros Que é aquele ali Entendeu? Não Enfim Deixa eu ir de pé Desse herreira Porque eu não quero ser amigo De nenhum carnívor Vou beber água aqui Bom Não sei se algum inscrito Vai entrar aqui E vai acabar jogando comigo Porque as vezes isso acontece Eu tô jogando aqui O meu jogo de boa Entre um inscrito E quer jogar comigo Eu não vou atacar Esse herreira Eu não vou atacar Esse herreira não Ele tá se afastando Mas se ele ficar Chegando perto De mim E ficar insistindo Pra eu ser amigo Dele Eu vou matar ele Ele Por isso galera Eu não sei esse tipo De jogador Porque isso me irrita Muito galera Isso me irrita Muito Eu não quero ser amigo De ninguém Se for um carnívor Porque não faz O mínimo sentido Isso aqui não é jogo De roleplay não Se é É Eu não É bem realista Quer dizer Não é realista Eu não sei nem falar Aqui o negócio Sai fora Mano Será que esse Daspleto Tá querendo me atacar Mano Ah não Ele quis atacar o herreira Ainda bem Achei que ele ia me atacar Não sei se o Daspleto Consegue matar um Alberto Mas Olha lá O Mapusauros Matou o Daspleto Eu falei Alberto Mas tudo bem Eu sei de perto Antes que esse Mapusauros Venha pra cá Olha O Mapusauros Não veio pra cá Graças a Deus Porque ele é Koss Ou seja Koss pra quem não sabe Galera É jogadores que matam Por esporte Eles matam Pra poder te zoar mesmo Pra você Ficar Pra você não se divertir No game Eles matam Só pra ir Só pra sacanear Só pra te irritar mesmo E também não sei Esse tipo de jogador Porque é muito chato É por isso que eu não tô jogando Muito esses jogos de dinossauro Principalmente que não tem servidores realistas Porque Eu não tô mais aguentando Ver gente imbecil Matando gente Por esporte Eu não Tem que Alguém Tem que colocar uma regra Em algum jogo Que proíbe esse tipo de coisa Porque eu não estou aguentando Não estou aguentando mesmo Mas eu não quero dizer Que eu vou parar de jogar esses jogos É claro que eu vou continuar Mas é muito chato isso E se um dia Galera No Pro Extinction No Pro Extinction Tem regra Se você ficar matando por esporte Ou matar a gente em spawn Você pode ser banido Então galera Se você ver alguém Matando você em spawn Ou matando você Sem motivo Tipo por esporte Entra lá no grupo deles Do Discord E denuncia esses caras Porque é muito chato Muito chato Isso me irrita muito Mas fazer o que A vida Não é fácil Bom Até agora Ninguém me atacou Mas é claro Eu sou um grande sauropod É claro que eu não sou tão grande Assim Tipo o Rodocos É maior que eu Tem outro sauropod Ele deve ser um Um Egiptossauros Porque ele tem um pescoço Bem longo E é menor que eu É um Egiptossauros Mesmo Bom Se ele quiser ficar ao lado De mim Eu vou Vou mandar amizade pra ele É claro que eu não quero ser amigo dele É só pra mostrar pra ele Que eu não vou atacar ele Mano O som do Do O som do Do Camaro É muito baixo Não dá pra ouvir direito Deixa eu baixar aqui Pronto Aí Agora o Egiptossauros Vai ficar do meu lado Bom Deixa ele Vai Só que eu não vou Defender ele Se algum predador Chegar pra Sacar Vou cair fora Ou eu tento defender ele Não sei Aí ó Eu nem bati nele Eu só cheguei perto Pra dar tipo Uma espantada E deu certo Eu não vou simplesmente Bater nele Eu só vou ficar Tipo Eu sei que isso não é muito realista Mas Eu quero proteger É aquela que não é meu amigo Tá É só tipo um Entre aspas Parceiro de viagem Pra ficar do meu lado Pra eu não ficar muito sozinho Também pra deixar esse vídeo Mais legal né Porque esse jogo aqui Ele não tem servidor realista Na verdade tinha né Mas eu acho que não tem mais Porque Não sei Galera Sim galera Uma coisa galera Uma notícia muito boa Vai lançar o Carnotauro No jogo É claro que por enquanto não Por enquanto O criador Ele só vai corrigir os bugs Pra depois lançar De novo Então Então aguardem aí Torcem pra lançar Pra ele conseguir fazer isso Porque sério Eu não quero que esse jogo Seja abandonado Apesar desse jogo Ser um pouco chatinho Ele é um pouco Apesar desse jogo Você perder a graça Perdeu a graça Pro meu inscrito amigo Alossauros Animation Isso não me importa Eu vou continuar jogando Esse jogo Porque eu quero jogar Com todos os dinos E também com os dinos novos Que vão lançar futuramente Pra falar a verdade galera Eu não sei se vocês vão achar Eu espero que vocês não Fiquem um pouco bravos comigo Mas tem muita gente Que pediu pra eu jogar Dinosaurs Simulator Galera Eu já enjoei De Dinosaurs Simulator Você sabe por que Que cara É a minha opinião Olha só a minha opinião Galera Isso aqui é só a minha opinião Se você gosta desse jogo Desculpa Não quero ofender Não quero Falar nada Dá mal disso Eu só tô dando Uma minha crítica Sobre o Dinosaurs Simulator Que é o seguinte Dinosaurs Simulator Já perdeu a graça Pra mim Cara Você já tava comendo Sua carcaça Vai embora Ah não vou deixar você Comer a carcaça não Hehehe Ah mano Eu matei meu amigo Sem querer Ah come a carcaça aí Vai Ah nem sei Que ele escreveu no chat Não deu pra ver Tu me matou Agora eu te matei Caceta Ah ha ha Fica aí Indo a minha cara Eu te dou um Eu te dei uma Eu ia falar tapa na cara Mas na verdade Foi uma pisada na tua cara Pra você largar Você é besta Aí já spawnou Um Triceratops aqui Não sei se é o mesmo Cara que tava jogando De Egiptossauro Mas se for Pelo menos agora Tá com o Dinu bem forte Nossa Minha sede tá muito baixa Cara Eu não sei se era O mesmo cara Olha só mano Um Litronax Tentando caçar um Um Triceratops Esse cara tá maluco Esse cara tem coragem Tá Tá esperando Esse cara é um guerreiro Beleza Vamos comer aqui Eu literalmente Tentei matar O O Litronax Só que o Egiptossauro Tava muito perto de mim Ele deveria se afastar Mas também o Litronax Ia matar de qualquer jeito Porque o Camarasaurus É muito lento Ah não Spawnou um Alberto Um Mapussauros Bem do meu lado Cara Eu não acredito Ah mas acho que eu não vou conseguir Matar um Mapussauros Não hein Meu Deus do céu Mano Aí O Mapussauros Se mente cagou pra mim É porque ele não tá com fome Então se ele estivesse com fome Ele provavelmente ia me atacar Ah Vamos logo correr Tem um Baryonyx Aqui Mas que se dane Eu não entendi Por que o Baryonyx É pago Cara Sério Porque o Baryonyx Ele é muito Ele não é tão apelão Assim Porque o Baryonyx Ele não era tão OP Assim Tipo não é um Dino tão OP Assim pra ser pago Ele deveria ser de graça Ainda mais porque ele é o único Spinosaurito do jogo Como é que o único Spinosaurito do jogo Pode ser pago Cara Eu não entendo isso E nunca vou entender também E também galera Dinosaur Simulator Já perdeu a graça pra mim Voltando aquele assunto lá É porque galera Dinosaur Simulator É muito estranho galera Eu não acho muito legal não Porque eu só gosto De jogo realista Porque o Dinosaur Simulator Eu não acho ele muito legal Principalmente em questão de realismo Porque os dinossauros Tem muitas skins Que transformam o dinossauro Em kaiju Tipo É muito viajado isso Isso fez O jogo perder a graça Pelo menos pra mim Então cara Na minha opinião Dinosaur Simulator Já morreu Na minha opinião Eu não jogo mais aquele jogo E também galera Espero que vocês não fiquem bravos comigo Não fiquem me xingando Nos comentários Falando pra mim Que Dinosaur Simulator É ruim Eu não tô falando Que Dinosaur Simulator É ruim Na minha opinião Ele é ruim Porque Tem muita coisa ali Que eu não acho bom Pra um jogo de dinossauro Mas é só minha opinião Galera Não levem isso Isso Como uma coisa ruim É só minha opinião Só respeito Isso aqui não é uma crítica injusta Isso aqui não é uma crítica injusta É uma crítica Construtiva Tá bom? Construtiva Porque Dinosaur Simulator Antigamente ele era muito bom Mas agora ele foi perdendo a graça Com as atualizações Que adicionavam skins Que não Não tinha nada a ver Com dinossauro Que transformavam dinossauro Em outra coisa Tipo Eu não gosto disso aí Eu não achei isso bom não Se for Se for fazer skins Pega skins Que muda a cor Do dinossauro Não que mude O corpo Deixa o dinossauro Parecendo um Kaiju Não faz sentido Mas enfim Eu vou parar de discutir Aqui Porque se não Vai rolar uma tretinha Aí vai ser complicado Espero que não aconteça Alguma treta aí Nos comentários não Sai daqui das pletas Já tô ameaçando ele aqui Eu não quero treta Se ele dizer hi Pra mim Ah Eu acho que ele tava escrevendo Hi Pra mim Se ele se Min Minha moral galera Eu odeio esses jogadores Que jogam de carnívoro O tempo todo Aí chega perto de Wayne Bivy E fala hi E quer ser amigo Eu não quero ser amigo De carnívoro Se você não sabe seguir o realismo Mano Tô ficando revoltado Gravando esse vídeo Era pra eu gravar esse vídeo Ser legal Era pra eu gravar esse vídeo De boa Mas aí como eu tô falando muito Sobre essas coisas ruins Que acontecem em jogos de dinossauro Eu fico revoltado Pelo amor de Deus Tá Acho que vamos deixar Vamos deixar um pouco isso de lado Tá bom Pra esse vídeo aqui não ficar Muito estranho Deu ficando revoltado No meio do vídeo Só porque eu tô falando Essas coisas ruins É só pra vocês não ficarem Fazendo essas coisas galera Porque Se é um jogo de dinossauro Que simula A vida do dinossauro Você tem que seguir o realismo Porque se você fica Não tem essa de que Ah Mas o jogo é muito Sei lá o que Eu faço o que eu quiser Não cara Não tem essa Seu jogo é A proposta do jogo é isso É seguir o realismo É um simulador De ecossistema Tem um alossauro Aqui Um alossauro Que era o predador Natural Do camarossauro Inclusive galera Vou tentar jogar Da AI Vai ser um pouco difícil Vai Mas eu vou tentar Gravar esse ano Tá bom Pode ficar tranquilo Vou trazer É claro Vai ser difícil Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Inclusive já Tô trazendo Ark no canal Não sei nem se vocês estão gostando Da minha série de Ark Porque por algum motivo A galera não assiste Ark Só assiste meus vídeos de Roblox Eu não sei por que Se você galera Prefere mais os jogos de dinossauro Que eu jogo Eu não sei Eu não entendo Mas deixa pra lá Vamos comer aqui As arvorezinhas Porque a gente é um Sauropode Eu não vou atacar Esse ornitolete Mas se ele me atacar Eu vou atacar Porque poxa Eu não tô fazendo nada Pra você Você quis me atacar Porque você quis Aí ó Ó lá vem ó Ele já tá me seguindo Poxa Que que ele tá Por que que o ornitolete Tá indo pra lá Ele tá querendo fazer Amizade com Ah Ele tá achando Que o dinossauro Tá morto Não tá Ele tá achando Que o dinossauro Tá morto Olha Olha aquele Sauropode Cara O má O má Guiarossauros Não sei o que Fala o nome dele Que é um Sauropode Bem pequenininho Da Europa Muito pequeno Aham Mas então galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Espero que você Deu gostado Tá bom Esse vídeo Galera Foi um vídeo Que eu joguei De Camaraçã Nesse vídeo Tá A pedido Do meu inscrito Que eu esqueci O nome Que tá aí Na tela Que eu tô mostrando Aí Enfim galera Esse jogo Esse foi Não sei qual Número Do episódio De hoje Mas beleza Porque as vezes Eu gravo o vídeo E não consigo lembrar Sai da Cautaraptor Porque eu não sou muito bom De decorar números Essas coisas Você decorar A história Do dinossauro É claro Não completa Porque é muita coisa Eu só faço Tipo um breve Resumo Do que é O Camaraçauros Eu não falo Tudinho Detalhamente Senão você veja Que vai ter Uma hora e meia Então Não fazer um vídeo Tudo sobre o Camaraçauros Vai ser muito difícil Olha lá O grupo de Zuni Andando com Caralho Que tem ali Um Sauropelta Cara Acho que eu vou trazer O Borealopelta Não Não é aquele ali Aquilo ali Um Sauropelta Mas tem outro Que se chama Borealopelta Que é o fóssil Mais preservado Do mundo É o fóssil Mais tipo Bem preservado É muito preservado Esse fóssil Do Borealopelta Mas então gente Esse vídeo vai ficando Por aqui Espero que você tenha gostado Tá bom Então deixa seu like Se inscreva no canal Curta minha página No facebook Se você quiser jogar Esse jogo Eu tô deixando O link aí embaixo Beleza Do Do Dinossauro de Mobile Beleza Então Escreva o que você achou Tá bom Deixa E deixa aí Sua sugestão Deixa um ótimo Feedback Tá pra vocês Pra mim aí Pra eu conseguir Continuar a série Beleza Então galera Falou Tchau 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 Tchau